Música Estamos aqui, nós da Rotofermax, com toda a equipe comercial na Fescoa 2018. Estamos com todas as soluções para o alto, médio padrão, projetos corporativos, residenciais, material alumínio, madeira e vidro. Música Toda a equipe comercial no Brasil nos procure para qualquer parceria que seja do seu interesse. Procure nossas redes sociais, site, pessoalmente. Nós estamos aqui à disposição, colocando a experiência de mais de 50 anos nesse know-how. Conte conosco! Música 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 Música